Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui é o Taylor Xtreme e estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez né pessoal, venho aqui trazer um vídeo de histórias em quadrinhos um pouco mais antigo E eu vou estar trazendo agora alguns vídeos assim, relendo várias histórias em quadrinhos em um único vídeo, tá ligado? É muito legal, eu gostei, eu acho que vocês vão gostar bastante Até porque pra dar aquela nostalgia boa né, pra gente poder relembrar E dessa vez eu trouxe aqui 3 histórias em quadrinhos da JLA, que é bem antiga Eu vou estar lendo de uma forma mais rápida também, pra não ficar peculando e o vídeo ficar enorme, tá ligado? E galera, eu quero homenagear esse vídeo a um grande amigo meu, que eu tinha um amigo de infância Ele não fez parte assim dos quadrinhos, mas na época que a gente desenhava quadrinhos A gente também dançava hip hop e ele vivia dançando hip hop junto com a gente e jogava bola E ontem ele faleceu cara, é uma fatalidade, um acidente de moto Quero dedicar também esse vídeo aqui de uma forma nostálgica, de uma forma pra relembrar o passado É pra poder homenagear esse grande fera, esse grande amigo meu de infância Que se foi ontem, infelizmente cara, é uma dor assim Parece que a cada dia que passa, mais pessoas estão indo E infelizmente a gente tem que tentar viver por eles né É muito triste isso, mas né, esse vídeo aqui não é pra ser triste É só mesmo pra relembrar o passado, relembrar, pra sentir aquela nostalgia boa né mano E as vezes eu me sinto muito mal em ver que o meu passado aos poucos né, a minha infância Ela tá se desfazendo né mano, e os meus amigos de infância Assim, boa parte deles estão morrendo, seguindo outros rumos E é muito triste sabe, mas infelizmente são coisas que acontecem né pessoal Mas vamos lá né, primeiramente eu vou ler aqui JLA em Dragon Boy Z vs Zenon cara É uma história de quadrinho bem legal, bem antiga de 2009 Olha só vocês já viram, com certeza vocês já viram É, se vocês já viram essas histórias de quadrinhos Eu peço pra que vocês fiquem no vídeo só pela nostalgia Só pra se sentir bem cara, que eu tenho certeza que muita gente se sente bem Quando vê quadrinho antigo né mano Num belo dia de sol Ei Lucas e Juliano, o que? O que? Tem um tal de Enon, Venon, Conon, sei lá É um nome esquisito, ele está destruindo tudo né, disse o Ariel Onde ele está agora né, disse o Lucas Ele está lá no quartel dele, vamos nessa então E foram né mano, foram lá atrás do Cienon, Venon, Conon aí Que eles não sabem o nome Chegando no quartel, Juliano tentou abrir ali né, falou tá trancado Aí o Lucas já usou sua super força e falou Deixa comigo, se afastem Ele deu uma pancada ali Aê, pronto, isso aí, vamos entrar E conseguiram entrar na tal nave Chegando lá embaixo, o Enon, o Enon, o Enon Todo mundo gritando né E o Enon falou ali Eu estou vendo vocês Antes de me atacar, vão ter que atacar os meus monstros É assim, cada um vai lutar com o monstro E quem perder vai lutar contra Tipo, se o Juliano perder, ele vai ter que escolher o Lucas ou o Ariel para lutar Nossa, sanguinário o bichão hein É, o que acontece se a gente, se nós três ganharmos os monstros Sobre isso eu vou pensar Agora comecem Primeiro Juliano, porta número 1 Lucas, porta número 2 Ariel, porta número 3 Pra quem não sabe, essa cena foi inspirada naquele episódio de Dragon Ball na saga Majin Buu Aquele episódio lá que o Goku, o Gohan, eles lutam com os bichos lá Eles entram em umas portas, sabe? Vocês vão lembrar Abriu a porta número 1, saiu tipo um dinossauro O Juliano já chegou né, chega minha vez Já foi pra cima, socando o dinossauro aqui e já matou o dinossauro O Lucas falou aqui, agora é minha vez e saiu um dinossauro verde maior Já foi pra cima também do dinossauro, não deu oportunidade né Olha só o Lucas descendo, sarrafo aqui no dinossauro, deu um chute E falou, agora vem pegar grandão A dinossauro agora já chega Tentou engolir o Lucas ali né O Ariel falou, Lucas Juliano, Lucas O Lucas saiu por cima do casco aqui do dinossauro Furou a cabeça ali né mano O Ariel falou, ele tá vivo Juliano Eu já sabia O Ariel, minha vez Quando chegou a vez do Ariel saiu uma cobra esquisita né mano Uma cobra roxa aqui O Ariel pegou ela pela cauda aqui né Girou e já bateu a cabeça dela no poste aqui Sem chance né mano Pronto, nós três ganhamos E agora Vocês vão lutar contra mim? Enon O Juliano caiu na zada Você Cara Aqui em cima eu não sou pequeno Falou ali que não era pequeno Subindo lá pra fora E o Lucas foi pra cima né E seguraram o braço do Lucas E acertaram aqui um Ele acertou um soco na cara do Lucas E já jogou aqui tipo um kamehameha Ele fez uma espécie de armadura Ele é muito pequeno Ele fez uma espécie de armadura Seria muito top se esse Enon aparecesse mano Em The Legendary hein mano Seria zica hein Checkmate pros três Alguém gritou ali Não ele Por que não? Porque nós não morremos E ali né Os três juntaram as suas energias Jota com aquele clima de JLA E já lançaram ali um kamehameha verde Eu não sei o nome desses poderes aqui Falou Ah não Aí vai Lucas e Juliano Já tá pronto Toma, toma, toma E buh Já era Vamos embora Tô todo quebrado E foram embora ali cara História do quadril Sensacional mano Linda Nostálgica Às vezes dá até vontade de chorar Quando eu ler esse quadril mano Sério mesmo Porque é muito legal cara Eu me conecto muito com a minha infância Quando eu tô lendo essas histórias em quadrinhos E assim Eu queria que fosse eterna Essas histórias em quadrinhos Sabe? JLA em Dragon Boy Sky O treinamento Essa história em quadrinhos Ela é bem curtinha na verdade Só mostra assim Como seria o treinamento né Porque na época Quando eu fazia as histórias em quadrinhos Da JLA Eu parei pra pensar assim Mano Eu queria mostrar pra galera Como que o JLA treina Como que o pessoal da JLA treina né mano E aí ó Num belo dia de sol Já vai direto Já não tem nem segredo Já o Lucas ali Indo pra cima do mestre dele Estando Daí levou um soco Daí caiu no chão Já jogou energia Errou Errou de novo Que tal o SLD lançou um tipo Um super Kamehamehamehack Que é um rosa né Com a cor rosa Ele achou que tinha matado Fiz um buraco ali Uma cratera Mas de repente o cara apareceu Atrás dele e deu uma bica nas costas Nossa mestre Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame Olha a cara do Ariel, mano Ariel caiu ali no chão Aí o Lucas falou ali Nossa, doeu, hein, mano Aí, ó, só vê, Juliano O Mestre Game falou Aí o Juliano falou Mas não vai acertar no... Você sabe, né? Aí ele, tá bom Aí começaram ali a lutar Juliano deu um soco Ele defendeu Deu um soco Acertou na cara dele, né? E ele já mandou ali um poder bem engraçado ali Cheio de anéis aqui ao redor Bem interessante Aí o Lucas falou Já, o Ariel, já? Aí o Juliano falou É, já Caíram ali no chão Tá até rasgando aqui, cara Vamos pra casa agora Nós três falamos nesse treinamento Aí o Mestre Game Ficou ali dando risada, né? Enfim Foi um história em quadrinho que eu fiz Em 2009 Quando era criança mesmo Só pra mostrar Como era o treinamento de JLA JLA em Dragon Boy Z Lucas contra Frieza Eu falei pra vocês Que eu fiz essa história em quadrinho Quando eu tava no banheiro, velho Eu tava imaginando uma cena, sabe? Eu ali Num campo de batalha Defendendo a minha namorada, sabe? Tipo, alguém bateu nela E eu automaticamente quis defendê-la É disso tudo Aí eu achei que ficou muito legal, né? De eu tá fazendo tudo isso lá, né? Encenando, tomando banho E dando vários socos e chutes Pontapés no ar Tempo de escorregar Imagina, misericórdia Mas aí eu fui lá e decidi Passar tudo pra história em quadrinho Foi mais ou menos assim, ó Parece até que eu vou cantar JLA em Dragon Boy Z Lucas contra Frieza No belo dia de sol Tá ali o Lucas andando, né? De repente ele encontra A namorada dele na rua Com certeza ele tava indo Se encontrar com a namorada dele, né? Vamos dar essa hipótese O monstrengo ali viu Então você é namoradinha do Lucas? Toma! Puf! Acertou o tapão ali na cara da menina E o Lucas gritou Emily! E tentou pegar a Emily ali, né? Pra ver se tava acordada ainda E ela tava ali apagada Ele pegou ela no colo Cara, você não sabe com quem mexeu E começou a se transformar ali, tá ligado, mano? Aí o cara já foi pra cima Toma! E o Lucas defendeu E quebrou o braço Até hoje eu lembro dessa cena O cara me dando um soco assim Eu fingindo que defendi E tuf! Deu um soco assim Quebrou o braço do cara E o Lucas foi Deu um soco na cara Deu outro soco na cara Deu um soco no queixo Que saiu o dente aqui, ó Ele ficou ali todo ensanguentado, né? Sem os dentes Aí o Lucas já tava indo embora Daí ele só falou Não, acabou Aí o Lucas conseguiu pegar o soco dele Olha, mano Com o braço aqui pelas costas, mano E deu um chute ali na barriga Um pouquinho mais de sangue ali saindo Nossa, pegou a cabeça do cara Deu uma ajoelhada Nossa, mano Doideira, hein? Aí o cara conseguiu acertar um soco Na cara do Lucas Mas o Lucas tava com sangue nos olhos, véi Silo de fogo! E juntou ali, é Alguns fogos aqui na ponta do dedo E, ah, lançou Acertou na barriga do cara E o cara foi pra Nárnia, véi Aí caiu no chão Aí o Lucas falou Vamos pra casa E tá aqui a namoradinha dele Dando risadinha aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Vou tentar dar um zoom aí Mas é isso aí, galera Essas foram as três histórias e quadrinhos desse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo Se você gostou, cara Comenta aqui embaixo Não esquece de deixar seu joinha E se você não for inscrito Já se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu vou estar trazendo esses vídeos Enquanto as outras estão em produção Porque, geralmente Não tá dando muito tempo Pra eu parar pra fazer histórias e quadrinhos Porque é um negócio trabalhoso Demora muito Todo mundo sabe disso, cara Mas, aqui na descrição Tem outros canais aí Que estão produzindo histórias e quadrinhos também Que é os canais da Família Xtreme Você pode estar dando uma olhada, cara Eu sugiro muito que vocês Deem uma olhada aí nos canais Da Família Xtreme, beleza? Que são também canais de histórias e quadrinhos amadoras, tá? Então, galera Já deixa seu like Se você não for inscrito Já se inscreve no canal E comenta se você gostou desse formato de vídeo Pra eu estar trazendo mais E se vocês querem mais histórias e quadrinhos assim Tipo, lendo três, quatro Quadrinhos em um vídeo só Vocês comentam também o tema que vocês querem, tá? Porque tem Forcebugs Tem JLA Tem The Legendary Apesar de The Legendary ter só um HQ, né? Mas vocês podem aí pedir algum review Alguma coisa que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Então é isso, galera Nos vemos no próximo vídeo Valeu Fiquem com Deus Fiquem na paz E até mais